O Ronaldo tinha de ser feito, ele achava que todo mundo era igual a ele. No final do jogo eu recebi uma bola e eu bati, a bola acabou batendo no peito do goleiro e ele virou para mim. Ele virou para mim e falou assim, cara, por que você não cavou? E logo em seguida, depois de uns 3 a 4 minutos, sai um lance de novo e eu escutando o Ronaldo, é lógico que eu tentei cavar e eu consegui cavar e o cara atirou em cima da linha, lembra desse lado? Sim, sim, pelo lado esquerdo. Eu atirou em cima da linha. Mas a questão, e aí eu acabei, poderia ter feito o gol da final, né? E não nos levava a gente para o título, daria a final direto. E aí logo na final, nos pênaltis, nós jogadores, nós já tínhamos ali quem mais ou menos bateria os pênaltis, né? Porque isso é uma coisa treinada, né? Não é coisa que você chega ali na hora, numa final de campeonato e vai bater. E eu lembro muito bem que o Ronaldinho falou assim, Alex, ele me chamava de Leque, né? Ele falou, Leque, eu bato um, você bate outro. Eu bato o primeiro, você bate o último. Eu bato o último, você bate o primeiro. Aí eu falei, ah, você que sabe. Aí ele falou, então bate o primeiro que eu bato o último. E aí ele falou assim, agora vamos escolher os outros batedores. E eu lembro que a gente saiu procurando alguns batedores para bater, né? E escolhemos o Léo, o Léo falou, eu bato. Escolhemos o Guilherme. E aí logo em seguida o... Logo em seguida o... Como que é o nome? O Jô. Faltava um batedor, né? E nós falamos para o Jô. Ô Jô, você bate? O Jô falou, eu bato. Então a gente tinha total confiança no Jô. Então não foi por acaso o Jô chegar ali e bater, entendeu?